Sr. Presidente, Davi Alcolumbre, senadora Rose Duarte, que está aí ao seu lado, Rose de Freitas, me desculpa, Rose Duarte é minha amiga jornalista. Senadora Rose, em função das fortes chuvas que vêm caindo no Espírito Santo, 42 municípios estão em estado de alerta. Quatro pessoas já morreram, três em Santa Leopoldina e uma em Cariacica. Dezenas de famílias estão desabrigadas e dezenas de famílias estão desalojadas. E as fortes chuvas não param. Então, eu fiz um ofício para o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, pedindo que o ministro auxilie o Espírito Santo e todos os municípios que estão decretando situação de emergência para que a gente não passe por uma situação pior do que já estamos. O Espírito Santo está numa situação difícil, as chuvas continuam, pessoas já morreram, os municípios estão em estado de alerta e nós precisamos muito que o governo federal ajude o nosso Espírito Santo. Então, eu gostaria de registrar, senadora, que nós precisamos, neste momento, de todo o apoio da nossa bancada federal para que nós levemos o auxílio necessário para estancar esse problema. A chuva deve permanecer por mais alguns dias no Espírito Santo e a situação da BR-262, da BR-101 e de vários municípios, de vários municípios continua bastante dramática. É isso que eu gostaria de registrar e também colocar nos meios de comunicação dessa casa. Muito obrigado.